Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, do Depois dos 15 E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei na feira Misturou Caso você não seja de São Paulo ou você não saiba disso, porque eu não sabia Estão acontecendo algumas feiras na cidade, principalmente no bairro Pinheiros E são feiras criativas com produtores independentes Então nessas feiras você encontra roupa, acessório, itens de maquiagem, produtos veganos Algumas inclusive são temáticas, que só vendem produtos veganos É um passeio muito legal de fazer porque você conhece muita gente criativa Você apoia esses produtores independentes que muitas das vezes estão começando Então é um negócio novo Você conhece marcas diferentes mesmo, marcas locais, marcas pequenas Que às vezes não tem tanto conservante, mas são produtos orgânicos, naturais Enfim, é um passeio muito legal, eu fiz com a Juzão, com a Juliana, minha amiga e com a Bárbara A gente marcou de se encontrar lá Inclusive essa feira me mandou uma caixinha com algumas coisinhas Foi aí que eu conheci e fiquei sabendo que ela ia acontecer Dá uma pesquisada, sabe? No Facebook, eu posso até deixar aqui nos comentários desse vídeo As feiras que vão acontecer nos próximos dias Porque eu amei esse passeio E além de tudo tem cerveja, tem comidinhas gostosas, tem snacks Então dá pra passar a tarde inteira fazendo isso E no meu caso, como eu sou super interessada por itens de beleza Eu gosto bastante de roupa também Eu acabei comprando algumas coisinhas Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo E tem um pequeno cão mordendo a sacola Não pode, não pode Você tá brava? Bravíssima! Tá tudo meio misturado, que talvez eu me embole um pouco, tipo, né Mas tudo bem, porque eu fiquei colocando nas mesmas sacolas Aqui, ai isso é muito legal É um negócio que chama Palo Santo Que, pelo que me explicaram lá, gente, é demais Você fica ouvindo as histórias das coisas, como as marcas surgiram Mas isso aqui é tipo uma madeirinha que você queima Como se fosse um incenso Que deixa a casa com um cheirinho muito gostoso É natural, então não prejudica os cachorrinhos Tipo, não dá alergia E tem um cheirinho da riqueza Eu não sei explicar É muito gostoso Chama Palo Santo E eu comprei de um estandezinho que chama Macaia Ó, Palo Santo significa madeira sagrada E é originário do Peru e México Evoca os poderes de divindades curadoras ancestrais Graças às muitas propriedades curandeiras e espirituais Amei! Eu não usei ainda, não vou falar pra vocês Parou! Não pode! Nessa outra lojinha que chama O Curandeiro Que eu fiquei conversando com o dono muito tempo Eu e a Jusão, assim, escorreu uma lágrima Porque ele tava explicando pra gente pra que serve cada um dos produtos E é uma marca de, tipo, óleos e produtos Que tem uma pegada de energia também E esse daqui é um óleo que chama de Vinoventre Me corrijam se eu estiver falando besteira Mas, basicamente, em resumo, né? Tipo, bem superficial As indígenas usavam Vinoventre, assim Tipo, quando elas usavam com cólica Pra regular a menstruação E desde que eu parei o anticoncepcional Eu tô com muito problema Muita cólica, muita espinha Meu corpo ainda tá se acostumando Com a vida sem hormônios Fica oscilando, né? Agora que eu não tenho o anticoncepcional todos os dias E ele disse que isso aqui é muito bom Pra quando você sabe que vai ficar menstruada Você pinga três lotinhas na barriga E faz o carinho circular Conecta novamente com o seu corpo E convenceu, olha Bom marketing, loucura dele As embalagens quase sempre são simples, assim, sabe? Vidrinhos com o que tem na fórmula E é muito legal ficar analisando, assim, os ingredientes Pra você perceber que realmente tudo que tem é orgânico Não tem conservante, não tem química Tudo vem da natureza mesmo Esse aqui de pingar na barriga tem Arnica, argã, blend de óleos essenciais E mais alguma coisa que é esse divino ventre aqui Não sei, mas eu vou pingar na minha barriga Mara Ai, tinha uma menina que ela tinha uma marca Que eu amei as roupas, amei E ela é super novinha, sabe? Achei muito legal Eu falei com ela que eu ia comprar essa saia Porque foi amor à primeira vista Não parece que roupa de fada? E eu adoro essa combinação de cor Eu acho que super combina com o meu cabelo Com essa minha nova vibe Tem verde, tem amarelo, tem azul, tem vermelho É linda! E ela tem uma transparênciazinha no final, tá vendo? A marca chama Sphinx E é um gatinho Muito, muito legal Mas o que? Estamos óculos Ai, e tinha uma moça que ela vendia comidinhas saudáveis Comprei dois bolos, ó Um bolo de maracujá E um bolo de tâmbara Carinha de amêndoas, óleo de coco, maracujá e ovos Esse daqui Tâmbara, grão de bico, óleo de coco, tapioca, amêndoas, melado de cana e cacau É muito gostosinho Vou até comer agora É muito legal você ir numa grande rede Comprar um produto que você já sabe que funciona Já viu na internet sobre Mas também tem um valor e um significado Um peso muito especial Quando você ajuda alguém que tá começando, sabe? Um projeto novo Ou um projeto que é familiar, assim Que você vê que é uma produção pequena Mas muito importante pra aquela família Você quer? Você quer? A empresa dessa moça chama Tâmbara Alimentos Eu também conheci a Be Green Que é uma marca que faz tudo com mel E eles tem um balne pra pets Pra você hidratar o focinho e a patinha do seu pet Eles amam, vocês não tem ideia Vou passar aqui Elas ficam enlouquecidas E é um blend tipo de óleo Só óleo de coco, argã, camomila, cera de abelha, azeite de oliva Então quando você vai passear com o seu cachorro Você fica patiando e ele fica assim Esturricada de andar no chão Você passa esse balne Achei muito blogger, dog blogger Ai, eu comprei sabonete de argila É uma marca que chama Neve Comprei o sabonete E esse óleo corporal Pequenininho, achei legal pra levar em viagem Ele é pra todos os tipos de pele E ele tem Semente de uva, amêndoas doce Aloe vera, jojoba, arroz, abacate Resina de alecrim e vitamina E Eu sou obcecada por óleos Todos os dias de manhã E antes de dormir eu passo óleos pro corpo inteiro Eu adoro ficar me sentindo cheirosa Me sentindo hidratada Aqui é um sabonete de canela, lavanda e olipano Ele facilita a queima de gorduras Ele é anti-acme, anti-inflamatório Serve como repelente E ele é indicado pra pele oleosa Que é a minha A cara ainda me deu a dica Ai meu Deus, eu vou conseguir Desamarrar aqui O nome de Jesus consegui abrir Esse é o sabonete E ele ainda me deu a dica, o vendedor De cortar ele em quatro Pra render muito mais Porque se você coloca ele inteiro assim lá no banho Ele derrete mais rápido Então eu dividi em quatro E usando quatro pedacinhos Rende super Essa sacolinha eu não comprei Eu ganhei A vendedora conhece o vlog Ela falou Ai eu queria tanto te dar uns produtos pra você testar Ela me deu um pouquinho de cada coisa Eu fiquei muito feliz Porque eu quero muito começar a fazer vídeo de resenha aqui E tem também sabonete A empresa chama Terra Pura Sabonete de argila Hum, e é tão cheiroso gente Sério, é muito cheiroso Tem um outro sabonete Vejam o Instagram dessa daqui Terra Pura Sigam, comentem lá E vim através da Bruna Foi muito legal comigo Foi muito fofa E ela explicou com carinho Tipo, pra que serve cada uma das argilas Então eu achei muito fofo Ó Mais uma Hum, vai ter muito banho esse ano Aqui tem um sérum facial Que ela falou que é muito maravilhoso Pra quem tá com espinha Tipo eu Nesse sérum tem óleo de girassol Óleo de abacate E vitamina E Essa máscara falou que é bapho Que é pra clarear as marquinhas As espinhas Que já se foram Mas deixaram ali uma cicatrizinha É argila Cinza Esse foi o meu favorito Que me fez parar no stand dela Foi essa água de rosas Que é como se fosse uma água micelar Uma águinha pra reidratar a pele E também você pode usar Pra quando você passa base Pra base ficar mais natural E a pele absorver melhor Então eu amo esses sprays Tudo que é spray Eu adoro Outra coisa que ela falou Pra eu testar Que eu vou começar É esse desodorante vegetal Ela falou que é maravilhoso Eu vou usando aqui no vídeo Com vocês Tem um cheirinho gostoso Olha gente Olha essa embalagem Mas o meu banheiro Vai ficar um nojo Com esses produtos Nojo Mas não nojo do jeito ruim Nojo do jeito bom Pra vocês entenderem Ai E essa daqui Que é a empresa que me deu A série com o bag Chama Zizacare Eles tem até um spa Aqui em São Paulo Mas a filha da dona É a leitora do blog Ela ficou muito fofa comigo Eu amei Porque ela me deu a eco bag E me deu com um produto Que é uma máscara secativa Acho que ela já olhou pra mim E falou Essa tem espinha Máscara secativa Era tudo que eu estava precisando Porque essa espinha Está fazendo aniversário Na minha bochecha Ai por último Eu comprei um vestidinho Que eu achei uma graça Eu vou usá-lo hoje já Porque eu sou dessas Olha que fofo Ele é amarelinho De alcinha Ele é muito fresquinho Eu vou usar bastante aqui em São Paulo Sempre falam que amarelo Não combina com ruivas Mas eu amo amarelo Ó A marca Chama Indigo Ó Insta da Indigo Muita coisa legal E pensa Tudo isso Numa só Feirinha Passei a tarde lá Aprendi um monte de coisa Sobre pele Sobre energia Conheci pessoas legais Então Fica de olho também No Instagram dessa feira Que a feira misturou Quem sabe a gente não se encontra Na próxima edição Porque eu já falei que vou em todas Porque eu adorei o rolê E é isso O vídeo chegou ao fim Eu vou testando esses produtos aos poucos E mostro pra vocês nos vlogs Espero que vocês tenham conhecido marcas legais também E a gente se vê logo logo Aqui no YouTube Tchau